Bom dia. Foi a maior redução do país. Comércio do Amazonas tem queda de oito vírgula cinco por cento. Justiça determina devolução em dobro de valores cobrados de forma indevida por bandeiras tarifárias no Amazonas. Foi caprichoso, abre e encerra o festival folclórico de Parintins em dois mil e dezoito. Ministro do STF dá quarenta e oito horas para Temer e órgãos do governo explicarem tabela de fretes. Quatro ministros votam a favor da condução coercitiva e dois contra. STF é dia de decisão para esta quinta-feira. Número de mortes por gripe dobra em dois mil e dezoito e a vacinação é prorrogada. Embarcação, naufraga na Indonésia e deixa treze mortos e doze desaparecidos. Secretário americano de Estado diz que os Estados Unidos estão empenhados em desnuclearização completa e rápida da Coreia do Norte. Oceania e Arábia Saudita abrem a vigésima primeira Copa do Mundo. São setecentos e trinta e seis jogadores de trinta e duas gerações e sessenta e quatro jogos até a grande final. Justiça inicia nesta quinta audiência de delegado que matou advogado no porão do alemão. Casal é encontrado morto e com sinais de torturas em xácara no Parque das Laranjeiras. Homens executados. Bairro da Compensa registra mais duas mortes por violência. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, cinco horas e quarenta e oito minutos. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarãs. Boiona, Boa Vista do Ramo. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicorela. Palmeira FM, Manacapurú. Nova Luiz FM, Canutama. Rádio Codearte, o Maitá. Anabã FM, de Anabã. Marã FM, em Barã. Caboclo FM, Altazes. Urucara FM, em Urucara. Comunitário, Urucurituba. Independência, Maués. Açaí FM, Corajás. Rádio Santo Antônio FM, em Borba. Urucurituba FM, Urucurituba. Tupanha, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anori FM, em Anori. Apui FM, em Apui. Tucumã FM, Nova Lipona. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. Cinco horas e quarenta e nove minutos. Se é machete, se é machete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Clima Tempo diz que é de oitenta por cento, a probabilidade é de chover apenas quatro milímetros e que a temperatura máxima será de trinta e dois graus. No momento aqui no sítio histórico da cidade, vinte e cinco graus com oitenta e quatro por cento de umidade no ar. Os ventos estão com seis quilômetros hora de velocidade. É quinta-feira, quatorze de junho. Chegamos aos cento e sessenta e cinco dias do ano e faltam duzentos para terminar dois mil e dezoito. Dia de Santa e Holanda. Também é o dia do Solista, dia de Deus e o dia mundial do doador de sangue. O Rio Negro subiu mais dois centímetros. Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar era de vinte e oito metros e vinte e quatro centímetros. São normais as operações de pousos e decolagens no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. Mil oitocentos e vinte e dois, assinada a ata de veriação em Santo Amaro, na Bahia, o primeiro documento a manifestar oficialmente o desejo de independência do Brasil. Mil novecentos e vinte e seis, Brasil deixa a sociedade das nações. Mil novecentos e quarenta, segunda guerra mundial. O exército alemão invade Paris. Mil novecentos e quarenta e dois, Anne Frank, começa a escrever o seu diário. Mil novecentos e oitenta e dois, termina a guerra das Malvinas entre Argentina e Grã-Bretanha com a rendição por parte dos argentinos em Postalem. Dois mil e dezoito, início da Copa do Mundo na Rússia. Cinco horas e cinquenta e um minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Vamos às notícias. O sistema de estacionamento rotativo Zona Azul no centro de Manaus vai começar a funcionar no próximo dia trinta com cobrança de taxa. Até então, o projeto estava em fase de teste. O preço da taxa caiu de três para dois reais e quarenta e cinco centavos. O sistema irá operar inicialmente com mil e setecentas vagas de estacionamento. As vagas estarão disponíveis na Avenida Eduardo Ribeiro e nas ruas dez de julho, Barroso, Henrique Matins, Zui Barbosa, vinte e quatro de maio, Costa Azevedo, Massal, Dona Libânia, Monsenor Coutinho, Tapajós, Lobo Dalmada, Joaquim Samento, José Clemente, Ramos Ferreira, Frei Lourenço e Ferreira Pena. O pagamento pode ser feito via internet ou pelo aplicativo Zona Azul disponível gratuitamente nas lojas Google Pay e Apple Store. A concessionária do sistema está também firmando parceria com os lojistas do centro para habilitar alguns pontos de vendas de crédito. O Zona Azul irá funcionar de segunda a sexta-feira de oito às dezoito horas e os sábados de oito às dezessete horas. No domingo não haverá cobrança pelo sistema. O valor cobrado de segunda a sábado será de dois e quarenta e cinco a cada hora. Segundo a prefeitura haverá também isenção aos moradores da área e tarifa especial com desconto de cinquenta por cento aos comerciários que trabalham nas lojas das áreas limites ao Zona Azul. A partir daí vamos ver como é que fica a situação dos planelinhas também nas ruas da cidade. E pagar o estacionamento e ainda pagar o planelinha aí não vai dar. Dentro de alguns dias os motoristas que trafegam na área do complexo turístico Ponta Negra vão ganhar o reforço de uma nova alça de retorno e completa o projeto de infraestrutura de trânsito planejado com a intenção de reduzir o número de acidentes de trânsito naquela área. O retorno espelha a primeira alça no sentido São Jorge que já funciona desde dois mil e treze nas proximidades do shopping Ponta Negra. Uma informação em nível nacional o general Mauro Sinote Lopes chefe de gabinete da intervenção federal no Rio deixou o cargo segundo informações divulgadas ainda há pouco. Sinote era o braço direito do interventor general Walter Sousa Braga Neto. A saída iria acontecer em março pois o general Sinote foi nomeado para um comando no Rio Grande do Sul. Ficou até o plano ser formado a pedido do general Braga Neto. Estava tudo previsto já explicou ele. A prefeitura de Manaus decretou ponto facultativo para os órgãos e entidades da administração pública municipal nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo. Na primeira fase da Copa os pontos facultativos serão nos dias vinte e dois sexta-feira e vinte e sete uma quarta-feira. Nesse sábado a partir das dez horas o Centro Cultural dos Povos da Amazônia gerenciado pela Secretaria de Estado de Cultura receberá diversas intervenções artísticas gratuitas em uma mostra indígena. Feira de artesanato, espaço gastronômico, apresentação de danças folclóricas e visitação guiada às exposições culturais foram parte da programação. O Festival Junino Brasil na Roça promovido pela Turma de Gastronomia do Ciesa será realizado nesta quinta-feira no bloco H Sala Gourmet de dezoito às vinte e duas horas. Bom recheado o cardápio estará à disposição dos participantes que vão desde a banana frita ao tacacá e batapá com arroz passando pelo tradicional já tradicional pirarucute casaca. A presidente da agência amazonense de desenvolvimento econômico e social Ana Paula Guiar anunciou ontem a abertura das inscrições dos sete novos processos seletivos simplificados nas áreas do meio ambiente, assistência social, esporte, regularização fundiária e infraestrutura. As inscrições estarão abertas até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos do dia quinze, sexta-feira, quinze de junho de dois mil e dezoito, amanhã, e devem ser realizadas através do site www.aades.am.gov.br. Os salários variam de um mil trezentos e quarenta e quatro a oito mil e quinhentos e oitenta e seis reais. E as inscrições para quem deseja propor uma atividade para integrar a programação da Virada Sustentável Manaus dois mil e dezoito foram prorrogadas até o domingo. O edital está disponível online. A quarta edição da Virada Sustentável Manaus está marcada para os dias vinte e oito e vinte e nove de julho e terá a colaboração de mais de setecentos e cinquenta voluntários. Realizado em Manaus pela Fundação Amazonas Sustentável, o festival tem o intuito de aumentar o engajamento da sociedade em relação ao tema, usando atividades lúdicas e inspiradoras como ferramenta. Duzentos preços terão cursos do Pronatec no Amazonas, a reportagem é de Larissa Balheiro. Duzentas pessoas sentenciadas ao cumprimento de penas restritivas de direito vão participar a partir do dia vinte e cinco de junho de sete cursos técnicos oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Os cursos são oferecidos em Manaus e serão ministrados por profissionais do CETAM, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. As inscrições foram viabilizadas pela vara de execuções de medidas e penas alternativas com o apoio do Tribunal de Justiça do Amazonas. Segundo os organizadores, das duzentas vagas disponibilizadas, cento e oitenta e sete já foram preenchidas e as treze restantes, todas para o curso de padeiro, devem ser preenchidas nos próximos dias. As formações técnicas integram as ações do Programa Começar de Novo, executado pela vara. Na modalidade Pronatec Prisional, o programa do Governo Federal, desde o ano de dois mil e treze, oferece vagas em cursos profissionalizantes para as pessoas presas em todos os regimes, fechado, semiaberto e aberto, além de egressos do sistema prisional e pessoas em cumprimento de alternativas penais. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, aqui em Manaus, vão ter turmas de manhã e à tarde, com egressos, regime semiaberto e aberto e pessoas em alternativas penais, que são liberadas na audiência de custódia. Essas e outras informações você também acompanha no portal Difusora vinte e quatro H ponto com. Eu sou Larissa Balieiro, para o Jornal da Manhã. Cinco horas e cinquenta e sete minutos, o Ministério Público Federal identificou dois mil e trezentas pessoas ou empresas associadas a todos os desmatamentos ilegais com área igual ou superior a sessenta hectares realizados na Amazônia entre agosto de dois mil e dezesseis e julho de dois mil e dezessete. O levantamento mapeou um total de mil e quinhentos e cinquenta polígonos desmatados, tomando mais de cento e sessenta e dois mil hectares de remoção de floresta a corte raso nos nove estados da Amazônia Legal. Os laudos periciais que identificam áreas e possíveis responsáveis foram produzidos a partir da análise de imagens de satélite e do cruzamento das informações com bancos de dados públicos. Agora serão enviados para os procuradores da república nos estados para instalação de ações civis públicas com pedido de reparação do dono ambiental e pagamento de indenização em valores que devem ultrapassar os dois vírgula seis bilhões de reais. Divulgados nessa quarta-feira, os números fazem parte da segunda etapa do projeto Amazônia Protege, desenvolvido desde o ano passado pela Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF. A primeira fase lançada em novembro de dois mil e dezessete resultou na instalação de mil e oitenta e oito ações civis públicas contra mil e um reais envolvendo pessoas físicas e jurídicas e pedidos de indenização que chegaram a dois vírgula quatro bilhões de reais. Os números da fase dois mostram que das mil quinhentos e cinquenta áreas desmatadas, cinquenta e quatro estão dentro de unidade de conservação federal e dezoito dentro de terra indígena. Além disso, são seiscentos e quarenta e quatro polígonos situados em glebas federais. Apenas seiscentos e cinquenta e sete polígonos ou trinta e seis por cento do total registram algum tipo de embargo dos órgãos ambientais. Tem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM em Altazes. Quais seis irmãos no Porto de São Raimundo? Alternativa da Assembleia de Deuses, Distrito de Sambaio, Altazes. Quais Ariaú? Vosca Bocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josivão em Beruri. Joutos Bairros, Altazes. Quais Web Rádio em Maués? Quais da Esperança em Acajatuba? Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá ponto Web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura do Repartimento do Tuio Gué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera na Pós do Cano Mó Distrito de Borba e Vorda Liberdade em Boa Vista do Olo. Agora seis horas em Manaus, que tem tempo bom, porém sujeito a instabilidade no período, a temperatura é de vinte e cinco graus. Vamos interagir com os nossos ouvintes, o Roberto que está lá em Bom Repouso, Minas Gerais, diz que ouve o Jornal da Manhã desde dois mil e quatro. Outro ouvinte diz aqui que a página policial do Jornal da Manhã não é a mesma sem o Alberto Peregrini. É verdade, o Peregrini está em período de férias e está em períodos de oração. Seis horas e três minutos em Manaus, estamos preocupados com a informação de que há um surto de sarampo no município de Manacapuru e eu pedi ao José Alberto Zeguideg que que fizesse um levantamento. Fala, José Alberto Zeguideg. Muito bem, Paulo Guerra. Surto de sarampo põe alerta às autoridades de saúde e estudantes se mobilizam para chamar atenção para o dia D da vacina contra a doença que pode estar a caminho de uma epidemia. Um grupo de estudantes, juntamente com professores e profissionais da área de saúde, saíram encaminhadas pelas ruas da cidade na tarde de ontem no intuito de alertar a população quanto ao grande perigo que é o sarampo. Segundo informações dos técnicos em saúde, cento e treinta e nove casos notificados estão sendo investigados e se confirmado, Manacapuru corre um sério risco de estar a caminho de uma epidemia. O sarampo é uma doença contagiosa e sem tratamento específico. Por isso, as autoridades em saúde pedem às pessoas com os sintomas que procurem o hospital e os postos de saúde e alertam para que evitem sair de casa, já que o sarampo é uma doença transmissível pelo ar. Segundo a enfermeira Jomara, responsável pelo setor epidemiológico, apesar de estarmos praticamente erradicados há mais de vinte anos, o sarampo voltou de forma avassaladora e tudo leva a crer que o surgimento da doença é provinda de outros países, principalmente a Venezuela, já que muitos venezuelanos migram para o Brasil de forma irregular e sem nenhum acompanhamento médico. Manacapuru possui uma cidade próxima da capital, Manaus, propícia de vulnerabilidade, já que a vacina contra o sarampo existe no calendário vacinal, mas muita gente deixou de procurar por ter em mente a erradicação da doença no Amazonas. A orientação para as pessoas que estejam com casos suspeitos é ficar em casa, não ficar circulando pela cidade como festas e locais em aglomeração, já que uma pessoa com suspeito, o caso de sarampo, consegue contaminar mais de quarenta pessoas em apenas uma hora. O vírus é transmitido pelo ar, por uma tosse, um respirar e até no falar. Em Manacapuru, doze salas de vacinação estão funcionando de segunda a sexta e dez equipes de vacinadores estão vacinando casa a casa, além de quatro equipes de saúde da zona rural para atender os ribeirinhos. Os sintomas são febre alta, coriza, pigmentos da pele e conjuntivite. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Enquanto o Zegdeg falava sobre o sarampo em Manacapuru, um ouvinte que está acompanhando através do aplicativo humano diz o seguinte. É o Valdila de Manacapuru, sarampo e muitos buracos na cidade. Seis horas e seis minutos em Manaus. A coordenadoria de pessoal do Ministério Público de Contas do Amazonas ingressou com a representação junto ao Tribunal de Contas do Estado, pedindo a anulação do processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Seminf para a contratação temporária de setenta e sete pedreiros e duzentos e dezoito serventes. Mais de três mil pessoas concorreram. De acordo com a coordenadoria do Ministério Público de Contas, houve infrações à Constituição Federal na condução do processo seletivo. Cobranças retroativas feitas de forma indevida a consumidores do Amazonas em maio de dois mil e quinze, efetuadas com base do sistema de bandeiras tarifárias de energia, devem ser anuladas segundo sentença da Justiça Federal do Amazonas. A decisão divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério Público Federal determina também a restituição em dobro de parte dos valores pagos pelos amazonenses referentes aos meses de maio a julho do mesmo ano. Com a decisão, a Amazônia Distribuidora de Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica devem anular cobranças retroativas. A Eletrobras informou que até o momento não foi intimada sobre a decisão judicial da ação civil pública. O Boi Bumbá Caprichoso vai abrir e fechar o Festival Folclórico de Parintins dois mil e dezoito nas noites dos próximos dias vinte e nove e primeiro de julho. O solteiro a ordem de apresentação da quinquagésima terceira edição do festival foi realizado na noite desta quarta-feira no centro de atendimento ao turista, o CART localizado no município. O evento contou com a presença de representantes das diretorias dos dois Bumbá. Conforme o solteiro desta noite, o garantido abre a segunda e a terceira noite nos dias trinta de junho e primeiro de julho. Segundo o regulamento do Festival Folclórico de Parintins, a ordem de apresentação dos bois para as três noites do último final de semana de junho deveria ser definida quinze dias antes do evento. O Tribunal Regional do Trabalho da décima primeira região, Amazonas e Roraima, o TRT onze vai sediar hoje e amanhã. A Assembleia Ordinária em reunião de trabalho do Conselho Nacional das Escolas de Magistratura do Trabalho. Diretores, coordenadores e assessores das escolas judiciais de todo o país estarão em Manaus para debater as estratégias e metodologias mais adequadas para o desenvolvimento profissional permanente de magistrados e servidores da justiça do trabalho, visando a excelência da prestação jurisdicional. A abertura do evento será às nove horas de hoje, de acordo com o diretor da escola judicial do TRT onze, desembargador Davi Alves de Belo Júnior, a realização do evento em Manaus também será uma oportunidade para propiciar o intercâmbio cultural entre os participantes. Com o objetivo de atender as necessidades da Universidade do Estado para concluir cursos de oferta especial em municípios do interior, o colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas aprovou por unanimidade a prorrogação do termo de ajustamento de gestão por mais doze meses. A decisão foi proferida durante a vigésima sessão ordinária nesta semana. Da relatoria do conselheiro José Filho, a prorrogação do TAG atendeu o requerimento feito pelo reitor da OEA, Cleinaldo de Almeida Costa, a OTCE, para prorrogar para o exercício de dois mil e dezoito, os benefícios já garantidos à universidade nos exercícios de dois mil e quinze, dois mil e dezessete, possibilitando o pagamento de bolsa de ensino aos servidores públicos e a contratação de professores temporários para atuação dos cursos de oferta especial e nos cursos cujas ponte de recursos são externas. O Ministério Público Federal requereu a Justiça Federal que inverta a obrigação de prova em ação judicial e determine a empresa Estúdio Amazônico de Rádio Difusão, proprietária do Estúdio Cinco Mall, que prove a ausência de danos ambientais decorrentes da construção do empreendimento em área de preservação permanente, a PP aqui em Manaus. Em recente audiência de conciliação realizada na Justiça Federal, a empresa manifestou não ter qualquer interesse em celebrar acordo com o Ministério Público Federal. O shopping foi construído à margem do Icarapé do Quarenta no bairro do Japim. Em sua defesa no processo, a empresa contestou o laudo pericial elaborado pelo Ministério Público Federal e indicou diversos danos ao meio ambiente decorrentes da construção, alegando ter sido baseada em dados inverídicos. A perícia, o MPF apontou a invasão de seis mil novecentos e quarenta e um metros quadrados de área de preservação ambiental, ela ativa o Icarapé do Quarenta e ao córrego que atravessa o complexo canalizado sobre o estacionamento. De acordo com o laudo, também houve a instalação de vários equipamentos de impacto ambiental no fragmento de mata ciliar. Todas essas intervenções ocorreram sem licenciamento ambiental, uma vez que os órgãos ambientais expediram apenas licença de operação para o empreendimento. Campanha de vacinação contra a febre afetosa é prorrogada no Amazonas, Larissa Balheiro tem os detalhes. Os criadores de bovinos e bubalinos de vinte e um municípios do Amazonas tem até esta sexta-feira para a compra da vacina e até o dia trinta deste mês para declarar a imunização de seus rebanhos contra a febre afetosa. A programação do prazo tem a anuência do Ministério da Agricultura e Pecuária que pelo calendário nacional terminaria no dia trinta e um de maio. De acordo com a coordenadora do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Afetosa no Amazonas, Joelma Silva, a prorrogação da campanha se deu por conta da greve dos caminhoneiros. Essa prorrogação foi uma decisão do Ministério da Agricultura devido a crise que o país estava enfrentando na questão dos combustíveis e da greve também nos caminhoneiros e atrasou a entrega de vacinas em alguns estados, então eles decidiram prorrogar a campanha no Brasil inteiro. Então aqui no Amazonas a gente prorrogou para essas datas, até então o Amazonas continua vacinando normalmente, até 2019 onde será retirada uma parte da vacina em uma parte do estado e em 2020 será retirada no estado inteiro. Então até lá a vacinação continua normal. Os municípios que participam desta etapa são Apuí, Barcelos, Canutama, Carauari, Eirunepé, Envira, Humaitá, Ipichuna, Itamaraty, Juruá, Lábrea, Manicoré, Novo Airão, Novo Aripuanã, Pauini, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, Guajará, Boca do Acre, São Gabriel da Cachoeira e Tapauá. A vacina pode ser adquirida em casas agropecuárias credenciadas pela DAF ou nos municípios que não possuem esses estabelecimentos, mas nos escritórios do IDAM. O preço médio da dose da vacina oscila entre um e oitenta e dois e vinte. O Amazonas está livre da febre afitosa e busca manutenção do status concedidos recentemente pela Organização Mundial da Saúde. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Seis horas treze minutos em Manaus, através daqui do aplicativo estamos recebendo informação que aconteceu um acidente na Avenida do Turismo envolvendo uma motocicleta. Segundo informações, o homem que dirigia a motocicleta morreu e iria buscar a esposa no trabalho e perdeu a vida. Não se sabe se ele perdeu o controle da motocicleta ou se foi batido por algum veículo que trafegava na área. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, promove o primeiro seminário para implementação das ações de controle e fiscalização de produtos fumígenos derivados ou não do tabaco. O evento realizado pelo Departamento de Vigilância Sanitária acontece nesta quinta-feira a partir das oito horas e trinta minutos no auditório da sede da FVS. A vacinação contra o sarampo e gripe e influenza será intensificada em sessenta e três unidades de saúde de Manaus neste sábado de oito às doze horas. Também serão montados postos em locais estratégicos com grande circulação de pessoas como shoppings e supermercados que terão horário diferenciado. No sábado as pessoas devem comparecer a um dos postos de vacinação preferencialmente levando o cartão de vacina para que os profissionais possam verificar a necessidade de imunização em cada caso. Os casos de tuberculose na população carcerária do Amazonas correspondem a três vírgula oito por cento comparados a todos os registrados em dois mil e dezessete quando foram três mil e treze pessoas infectadas. A média é inferior à nacional. De acordo com o Ministério da Saúde, os casos da doença entre detentos do Amazonas representam cerca de dez vírgula cinco por cento dos registros da doença em todo o país. No ano passado foram três mil e treze casos novos de tuberculose no Amazonas, entre os quais cento e quinze pessoas presas. Em dois mil e dezesseis foram dois mil duzentos e setenta e quatro casos novos no estado, sendo sessenta e sete na população carcerária. Seis horas, quinze minutos em Manaus. A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou ontem uma nota pública destinada aos médicos, a população e ao governo com alerta para necessidade de atenção redobrada diante da detecção de um surto de pólio lá na Venezuela. No documento da entidade, por meio do Departamento Científico de Imunizações, orienta os pediatras a estarem atentos aos possíveis casos de paralisia flácida, aguda e para a importância de sua adequada investigação. A preocupação cresce pelo aumento do fluxo de refugiados pelas fronteiras brasileiras, em especial nos estados do norte. As últimas informações dão conta de que pelo menos seis casos de poliomielite já foram registrados lá na Venezuela. Moradores da sede da zona rural do município de Baracapuru estão denunciando a situação de abandono em que se encontram alguns equipamentos esportivos sociais e de saúde pertencentes à prefeitura e que poderiam estar prestando serviço à população. O caso mais emblemático é o da Unidade Básica de Saúde Fluvial, a UBSF Catarina Brota, que foi abandonada pela atual gestão do município às margens do rio Manacapuru, próximo ao bairro Manacai, que está apodrecendo e sendo sistematicamente saqueada. As estimativas da época em que esta UBSF foi entregue em dois mil e dezesseis davam conta de que ela atenderia pelo menos sete mil pessoas residentes nas comunidades ribeirinhas localizadas às margens do rio Solimões e Manacapuru, com diversos serviços entre eles, os mais procurados que são os médicos odontólogos e laboratoristas. De acordo com os reclamantes, são pelo menos sete mil ribeirinhas, pessoas reconhecidamente carentes que moram em comunidades distantes que não têm acesso a nenhum tipo de atendimento médico ou odontológico e que deixam de ser atendidas pelo descaso com a coisa pública. O assunto deve ser levado ao conhecimento do Ministério Público Federal, uma vez que a verba usada na aquisição e compra de equipamentos dessa Unidade Básica de Saúde Fluvial é de origem federal fornecida pelo Ministério da Saúde por meio de convênio. Seis horas e dezessete minutos. Em nota, o governo do estado informou que em razão de manobra feita por um grupo de deputados estaduais, o projeto de lei que previa a recomposição de perdas salariais dos policiais e bombeiros militares foi alterado, tornando-o inexequível. A mudança feita no projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Estado afronta a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal e obrigou o governo a propor o veto. Assim como concedeu a maior promoção da história da polícia militar, o novo governo deverá encontrar uma saída para o impasse, assegurando os avanços merecidos para os policiais e bombeiros militares do estado, diz a nota. Está tramitando na Câmara Federal o projeto de lei que visa prorrogar incentivos fiscais para a Sudã, projeto esse que traz benefícios para empresas do estado e o assunto foi debatido na Assembleia Legislativa. Confira na reportagem de Felipe Augusto. O deputado estadual Josué Neto encaminhou nesta quarta-feira um requerimento aos oito deputados federais do Amazonas, solicitando urgência na tramitação do projeto de lei que prorroga os incentivos fiscais das empresas instaladas nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, e do Nordeste, Sudene, até dois mil e vinte e três. Os incentivos acabam em dezembro deste ano. Para o parlamentar, a não aprovação da proposta pode fazer com que as empresas se mudem do Amazonas para outros estados, gerando desemprego em massa. Existe hoje na Câmara Federal um projeto que está tramitando que concede incentivos fiscais a Sudã, inclusive o nosso estado do Amazonas, até dois mil e vinte e três. Por quê? Porque esses incentivos acabam agora, dia trinta e um de dezembro de dois mil e dezoito. O governo Temer já deu uma pancada, um knockdown na Zona Franca, quando diminuiu os incentivos para o polo de concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus, Ambev e Coca-Cola, que já estão anunciando a possibilidade de se mudar, de sair da Zona Franca de Manaus. E aí o que que acontece? Desemprego. De acordo com o deputado, os incentivos concedidos hoje às empresas instaladas nas áreas de atuação da Sudã, tem redução de setenta por cento dos impostos. E sem esses incentivos, a possibilidade que essas empresas procurem outros estados para se instalar é maior. Felipe Augusto, para o Jornal da Manhã. Seis horas e dezenove minutos, o governador Amazonino Mendes nomeou o advogado Delcio Luiz Santos como desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. A decisão está disponível na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira e foi tomada horas depois da votação do tribunal que definiu a composição da lista tríplice. Esta é a última das sete vagas criadas pela lei complementar cento e vinte e seis barra dois mil e treze que elevou de dezenove para vinte e seis o número de desembargadores da corte estadual. O governador seguiu a ordem de votação e formou a Secretaria de Comunicação. Na manhã desta terça-feira, vinte e dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas escolheram os advogados Delcio Luiz Santos com vinte e dois votos, Jorge Pinho e Silvio do Costa com dez votos cada, para a composição da lista tríplice de candidatos ao cargo de desembargador pelo quinto constitucional. Em abril de dois mil e dezoito, o volume de vendas do comércio varejista do Amazonas reduziu oito e meio por cento frente a maço na série E, com ajuste sazonal, após avançar três vírgula nove por cento de maço para fevereiro. O fraco desempenho nas vendas do mês levou o Estado ao pior desempenho entre todas as unidades da federação do país. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE. Com isso, a média móvel trimestral ficou em menos um vírgula um por cento, bem abaixo do trimestre anterior, encerrado em março, que foi de doze vírgula três por cento, segundo o próprio IBGE. O comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas variou menos um por cento em relação a março e a média móvel trimestral ficou em zero vírgula um por cento no trimestre, encerrado no mês de abril. Polícia, polícia. Muita gente perguntando através das redes sociais, é, onde está o Pelegrino? O Pelegrino está de férias, por favor, deixa o homem ficar de férias um pouco, depois ele volta a trabalhar. As notícias. Moradores do Núcleo Cinco da Cidade Nova estão pedindo uma presença maior da polícia nesta área da cidade por conta dos constantes assaltos que a comunidade vem sofrendo. Em um dos casos, a senhora Fabiana, proprietária de um veículo modelo HB vinte de cor vermelha e placas NOP oitenta e cinco trinta e um, vou repetir o número da placa. NOP oitenta e cinco trinta e um teve seu carro tomado de assalto em frente de sua casa. Ela relata que foi abordada por elementos que estavam em outro veículo e que a obrigaram mediante a apresentação de armas de fogo a entregar seu carro. Ela pede a quem souber do paradeiro de seu HB vinte de cor vermelha e placas NOP oitenta e cinco trinta e um, ligar para o fone nove oitenta e um, trinta e três, dez, vinte e cinco, que será bem gratificado. Quarenta e cinco motocicletas e dois carros roubados foram recuperados durante uma operação da Polícia Civil e Secretaria Executiva de Junta de Operações em Urucará e São Sebastião do Atumã nessa semana. A informação foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública nesta quarta-feira. De acordo com a Secretaria, duas pessoas também foram presas e um adolescente apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas em Urucará. A polícia representada pelo delegado Henrique Brasil, titulado décimo segundo DIP, falou na tarde de ontem durante coletiva de imprensa às catorze e trinta no prédio da unidade policial sobre a prisão em flagrante de Ronildo Pedrosa Luiz Santos, conhecido como Cabelo, com um quilo e meio de drogas entre cocaína, pasta base de cocaína e oxi, além de uma balança de precisão e uma arma de pressão. O fato aconteceu na rua Anápolis, bairro da Redenção. De acordo com a autoridade policial, a equipe de investigação da unidade policial chegou até o infrator após o recebimento de delação. Três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no bairro Nova Conquista foram presas no fim da tarde de ontem por policiais da Secretaria Executiva de Junta de Operações da Secretaria de Segurança Pública. Apesar de separados matrimonialmente, Francineide Almeida da Silva e Jean Carlos Lopes mantinham a parceria no crime. Esse casamento dá certo. Além deles, Edson Douglas Ferreira de Souza, dezenove anos, também foi flagranteado. Com o trigo, os policiais apreenderam um revólver calibre trinta e oito de numeração suprimida e mais de quinhentos gramas de entorpecentes, antrioxi, cocaína, pasta base e maconha. O caso foi registrado no décimo quarto DIP, no Jorge Teixeira, zona leste da cidade e as prisões ocorreram após denúncia anônima. As equipes prenderam Francineide e Edson portando entorpecentes na rua Irandoba. Durante a abordagem, eles afirmaram trabalhar para Jean Carlos, ex-marido de Francineide. Na residência dela, na rua F do São José Três, Jean foi flagranteada enquanto dividia droga em trouxinhas para distribuição. Uma grande distribuição. O aluguel era pago por Jean conforme o acordo feito pelos infratores. Ele disseram aos policiais que o refino, organização e contabilidade ficaria com Jean, enquanto a distribuição do material nas ruas com os outros dois membros. Além das drogas e da arma, um caderno com anotações do comércio de drogas e uma balança de precisão também foram apreendidos na casa. De acordo com investigações preliminares, Jean era o responsável por parte do abastecimento de drogas no Nova Conquista. Ele já tem passagem pela polícia por tráfico e porte de arma de fogo. A juíza titular da primeira vara do Tribunal do Júri Misa Telma de Oliveira Cunha inicia hoje a fase de audiência de instrução do processo que tem como réu o delegado da Polícia Civil, Gustavo de Castro Sotero, que atirou e matou um advogado dentro de uma casa noturna em Manaus, o porão do Alemão. A audiência tem início às oito horas e trinta minutos do fórum ministro Enoque Reis. Sotero é acusado da morte do advogado Wilson de Lima, justo filho e lesão corporal contra Fabiola Rodrigues Pinto de Oliveira, Maurício Carvalho Rocha e Uri José Paiva Dássio de Souza. O crime ocorreu no dia vinte e cinco de novembro do ano passado por volta das três horas e uma casa de show localizada no bairro de São Jorge. Nesta primeira audiência de instrução está prevista a oitiva de testemunhas de acusação de defesa e do juízo, sendo oito delas requisitadas pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, quatro testemunhas arroladas pelo juízo e décima e treze pela defesa do réu. Bom, um casal foi encontrado morto em considerar de tortura em uma chácara na rua Barão do Rio Branco, no bairro do Parque das Laranjeiras. Os corpos foram achados na tarde de ontem. Segundo a polícia, o homem e a mulher morreram por estrangulamento. Ninguém foi preso ainda. O primeiro corpo a ser achado foi da mulher de idade não informada. Familiares a encontraram amarrada a uma árvore com uma camisa em volta do pescoço. A vítima também foi golpeada na cabeça. A família iniciou a procura pelo corpo após a escola onde o filho do casal estudava, estuda, entrar em contato com a polícia, informando que a mulher não foi buscar a criança por volta das onze horas da manhã. O corpo do homem de sessenta e oito anos foi encontrado pelos policiais que faziam buscas por pistas sobre a morte da mulher. Ele estava a quinze metros de distância do cadáver da esposa no chão e também com sinais de estrangulamento. Na chácara onde o casal foi encontrado funciona uma floricultura e loja de paisagismo de propriedade das duas vítimas. Os mortos foram identificados como sendo Maria Soliange Alves Verde, trinta e oito anos, e caso Iussu Tacana, de sessenta e oito anos. Os criminosos quebraram as câmeras de segurança do estabelecimento com pauladas. A informação é do delegado do décimo segundo DIP, Johnny Clay, que afirmou ter catalogado a existência de pelo menos doze câmeras ao redor da chácara Progresso, que fica em frente à empresa Iléia, na rua Barão de Rio Branco. Dois homens de vinte e cinco e trinta e dois anos foram mortos a tiros em uma rua do bairro da Compensa Dois. O crime aconteceu ontem à noite em frente ao Mercadinho e segundo a polícia, este é o segundo crime ocorrido na mesma rua em menos de uma semana. De acordo com a oitava companhia interativa comunitária SICOM, as vítimas estavam na rua Rui Barbosa, por volta das vinte horas. Os criminosos estacionaram um carro em uma rua próxima e foram até o Mercadinho a pé. Ao encontrar um grupo de pessoas que estavam em frente ao local, os suspeitos efetuaram diversos disparos. O homem de trinta e dois anos foi atingido na entrada do comércio e morreu no local. A outra vítima tentou fugir, mas também foi alvejada e morreu dentro do Mercadinho. Os corpos foram conduzidos ao Instituto Médico Legal e a Polícia Civil investiga. O caso. Loteria. Aqui na concurso quatro mil setecentos e três acumulou dezenas sorteadas onze. Trinta e quatro. Trinta e nove. Quarenta e seis. Setenta e cinco. Repita, Eduardo. Onze, trinta e quatro, trinta e nove, quarenta e seis e setenta e cinco. A quadra saiu para cinquenta e cinco apostadores, cada um vai receber sete mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos. O alterno teve quatro mil novecentos e noventa e oito apostas ganhadoras com premiação individual de cento e trinta e um reais e dezoito centavos. A Mega Sena concurso dois mil e quarenta e nove também acumulou estimativa de prêmio para o próximo concurso trinta milhões. As dezenas sorteadas foram dez. Dezenove. Vinte e sete. Trinta e um. Cinquenta e um. E cinquenta e três. Dez. Dezenove. Vinte e sete. Trinta e um. Cinquenta e um. E cinquenta e três. A Quena saiu para quarenta e nove apostas, prêmio para cada um quatro mil oitocentos e quarenta e um mil oitocentos e cinco reais e setenta e um centavos. A quadra teve quatro mil duzentos e dezesseis ganhadores, o prêmio seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos. Um apostador de Flores da Cunha no Rio Grande do Sul leva o prêmio sozinho da do concurso mil seiscentos e setenta e cinco da Loto Fácil. Com quatorze acertos foram quatrocentos e noventa e cinco apostas, mil duzentos e noventa e um e treze para cada uma. As dezenas sorteadas desse concurso um seis sete cinco da Loto Fácil foram estas. Zero um. Zero dois. Zero três. Zero cinco. Zero sete. Zero oito. Zero nove. Doze. Catorze. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. E vinte e cinco. Seis horas e trinta e oito minutos. Esportes. Os jogos que marcaram a última rodada do campeonato brasileiro que vai parar para a Copa do Mundo que começa hoje. Aplático Mineiro dois, Ceará um. Bahia um, Corinthians zero. Almeiras um, Flamengo também um. Fluminense no Maracanã perdeu para o Santos. Um a zero para o Santos. Internacional três, Vasco um. Botafogo dois a zero no Atlético do Paraná. Paraná Clube um, Cruzeiro também um. Esporte zero, Grêmio também zero. América Mineiro zero, Chapecoense também zero. Após a rodada de ontem, os primeiros cinco colocados na tabela. Flamengo com vinte e sete pontos. Atlético Mineiro vinte e três. São Paulo também vinte e três. Internacional vinte e dois. Grêmio vinte pontos. E o que vai acontecer hoje? Às onze e trinta, Copa do Mundo, cerimônia de abertura. Logo depois, às doze horas, primeiro jogo da Copa, Rússia e Arábia Saudita. O doutor André Luiz Nogueira Borges de Campos, juiz da Infância e Juventude Infracional da Comarca de Manaus, pede o comparecimento do senhor Tócio Hoje ou de algum familiar do referendado até o dia dezoito de junho de dois mil e dezoito ao Comissariado do Juizado da Infância e da Juventude com endereço Avenida Desembargador João Machado, sem número, bairro Alvorada Um. Telefone trinta e dois doze sete três 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 e trinta e dois doze sete três zero zero a fim de tratar de assunto de seu interesse. Últimas notícias. As principais bolsas da Europa iniciaram esta quinta-feira em baixa. O índice FTSS de Londres perdia zero vírgula cinquenta e nove por cento, enquanto o DAX de Frankfurt recobre zero vírgula sessenta e seis por cento e o CAC quarenta de Paris zero vírgula cinquenta e nove. Após o anúncio da alta dos juros básicos definido pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central do Brasil, fez leilão de quatro e meio bilhões da swap campeão, ouvindo a futura da moeda norte-americana para manter estável a cotação do dólar. A moeda norte-americana fechou monta em uma leve alta de zero vírgula um por cento, cotada trisenta e setecentos e treze para a venda. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil divulgaram ontem o calendário de saques do fundo PIS-PASEP para os beneficiários e todas as idades. Os recursos serão liberados para os beneficiários com idades a partir de cinquenta e sete anos, já na próxima segunda-feira, dia dezoito. Nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer sancionou a lei que libera os recursos do fundo PIS-PASEP para beneficiários de todas as idades. Antes só podiam sacar o dinheiro os beneficiários com idade a partir de sessenta anos. A medida provisória foi aprovada pelo Senado em maio e aguardava a sanção do presidente para entrar em vigor. O Ministério da Fazenda divulgou hoje o chamado prisma fiscal, resultando de pesquisa com o mercado financeiro sobre a previsão de déficit nas contas públicas em dois mil e dezoito e dois mil e dezenove. O número de mortes relacionadas à gripe dobrou no país em relação aos seis primeiros meses do ano passado. De janeiro a junho deste ano, duas mil e setecentas pessoas foram identificadas com a doença e quatrocentos e quarenta e seis morreram. Em dois mil e dezessete eram mil e duzentos registros de influência e duzentos e quatro mortes. A vacinação contra a gripe foi prorrogada até o próximo dia vinte e dois. Chegou o dia. Começa hoje a Copa do Mundo da Rússia. São setecentos e trinta e seis jogadores de trinta e duas seleções e sessenta e quatro jogos até a grande final. Os anfitriões entram em campo ao meio-dia para enfrentar a Arábia Saudita na partida de estreia. O palco é o histórico estádio Olímpico Junik em Moscou. Momentos antes de a bola rolar, a cerimônia de abertura contará com o show do cantor britânico Robby Williams e a presença de Ronaldo Fenômeno. O procurador do caso contra a revista francesa Closer, que publicou em dois mil e doze fotos de Kate, a mulher do príncipe William da Inglaterra, fazendo topless, pediu ontem que a publicação receba a multa máxima prevista por lei equivalente a quarenta e cinco mil euros em uma audiência de apelação. A revista francesa de celebridades voltou ao banco dos réus para recorrer da multa, a qual foi condenada a pagar por ter publicado em quatorze de setembro de dois mil e doze fotos que mostravam Kate e William à beira de uma piscina em uma luxuosa fazenda de Louberon, no sul da França. Na ocasião, a duquesa usava somente a parte de baixo do biquíni. Pelo menos treze pessoas morreram e doze estão desaparecidas após o naufrágio da embarcação onde viajavam perto da costa da ilha de Celeps, na Indonésia, na região central do arquipélago, de acordo com publicações feitas hoje pela imprensa local. As equipes de busca e resgate que se encontram na região indicaram que outros vinte e quatro passageiros foram resgatados com vida e foram levados para hospitais próximos. Os Estados Unidos estão comprometidos com uma desnuclearização completa, verificável e irreversível na Coreia do Norte, afirmou hoje o secretário americano de Estado, Mike Pompeu, após se reunir com os chanceleres da Coreia do Sul e do Japão. Segundo o secretário de Estado, as sanções contra a Coreia do Norte só serão suspensas após uma desnuclearização completa. O Belker está em Seul para analisar a cúpula entre Trump e Kim, com os chanceleres sul-coreanos e japonês, Kang Kyung-wa e Taro Kono, disse ainda que o líder norte-coreano entende que o processo de desnuclearização deve ser rápido. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira a discussão acerca da possibilidade de juízes obrigarem investigados em eros a se levar-se para depor a chamada condução coercitiva. Ao fim da sessão, formou-se placar de quatro votos favoráveis à condução coercitiva e dois contra. O julgamento foi interrompido e será retomado nesta quinta-feira para decisão final que depende no mínimo de seis votos entre os onze ministros da corte. Seis horas e quarenta e oito minutos. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Privatização de distribuidoras da Eletrobras deve ser no final de julho. Folha de São Paulo. Dez clientes com o Brasil, torcedores do Piauí pintam rua com cores da Argentina. O Estado de São Paulo. Roxas a prazo de quarenta e oito horas para tema se manifestar sobre o preço mínimo de fretes. Planalto Central, capital da república, correio brasiliense. Maior briga a filha que fazia bullying ao usar a mesma roupa todos os dias. Estado de Minas. Governo de Minas atrasa pagamento da primeira parcela do salário de parte dos servidores. No Recípio Jornal do Comércio. Após baixa procura, a campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada. Fortaleza Diário do Nordeste. Sargentos da PM são alvo de mandado de prisão preventiva por roubo e corrupção passiva. Porto Alegre, zero hora. Carlinhos Cachoeira, Fernando Cavendish e mais treze são condenados em desdobramento da Lava Jato. O Brasil Econômico. Copa do Mundo deve movimentar vinte bilhões de reais na economia do Brasil. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Ataques contra a Zona Franca de Manaus avançam no Congresso. A crítica estampa. Casal torturado, donos são mortos em floricultura. Em tempo. Os olhos do mundo sobre a Rússia. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. participaram desta edição Felipe Augusto e Larissa Balheiro, com operação de áudio de Hamilton Cabral e Itamar Jardina. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às cinco e quarenta e cinco. O amor do Amazonas está no ar, Difusora FM.